Opa, opa rapaziada, como é que vocês estão? Rapaziada, antes do vídeo começar, peço que vocês assistam esse vídeo até o final Pois eu vou mostrar todas as funções desse novo melhor WhatsApp imune secundário, beleza? Ele contém Netflix grátis e animes online, rapaziada Ou seja, mano, você pode tirar o seu tédio a hora que você quiser assistindo os mesmos Então rapaziada, peço que vocês deixem bastante like nesse vídeo E se inscrevam no canal rumo a 20k, ok rapaziada? Não vou rolar nesse vídeo, vou mostrar aqui pra vocês logo a base Configurações, ajuda, dados do aplicativo Tem aqui os criadores, que é o Lite, o Bash, o CL, o Storms, o SIX, NP, Fertz, Iato, SED, RR e o RIV, ok? Aqui tá os agradecimentos pra Yuma, que fez o wallpaper do WhatsApp imune secundário A base do Ristar e o B-Shop, que é o postador desse novo melhor WhatsApp imune secundário, beleza? Rapaziada, eu vou mostrar aqui pra vocês as privacy e logo mais a nossa rajada, rapaziada É um WhatsApp muito bom, WhatsApp imune secundário, na cor rosa, ok? Tá aqui os criadores, que é esse mano lá que eu já disse lá na parte do App Info, tá? Bash, o CL, Lite, o RIV, Fertz, SED, Storm, NP, SIX, RR e Iato Beleza rapaziada? Privacidade GB rapaziada, bem básico, tá ligado? Que tem todo o WhatsApp imune secundário Esse WhatsApp imune secundário tem mais de 40 botões de imunidade, beleza? Então é isso, tá? Bora aqui fazer imunidade logo rapaziada Temos todas essas funções Vou começar aqui de baixo pra cima Apagar status, matar a Android, matar a iOS Melhorar rajada, forçar Tix 2.0, zero contato visual Trava de contato piscando ao rajar Forçar Tix, fúria do perfect Rajar sem vencer tela Receber tudo não suportado, múltiplos contatos sem não suportado Defensivo mode 2.0 Eu vou colocar essa função aqui só pra poder ativar Anti-crash, no pointer, anti-atraso, imortal final, imortal home, anti-crash, 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 muito anti-crash, ok? Tira a leg da trava de contato Imunizar a reação Imunizar a catálogo Imunizar a foto Imunizar convite A atraso A trava de dois contatos do Douglas E imunizar a trava crash, ok? Anular trava de status Anular documento Anular texto Anular GDS V2 Anular 75% das travas Contendo catálogo Convite texto Contato, etc E anular a trava de contato Beleza, rapaziada? Aqui abaixo Temos que também melhorar A media setting Que você deixa a qualidade do seu vídeo Em alta resolução Fechou? Backup e restaurante também tá funcionando Rapaziada Limpa a cache Eu sempre limpo aí Pra poder gravar vídeo Deixar o WhatsApp Imune Segundário mais liso Ok? Então se você quiser conferir A função de Animes grátis E Netflix grátis Assistam até o final Fechou? Que no final eu vou mostrar pra vocês Não pula o vídeo, mano Assista até o final aí Pra poder fortalecer Tranquilidade, rapaziada Aqui temos também Limpar a database Eu só uso o HDB E o Job Que é pra tirar o crash Ok? Personalização Shade font Temos aqui Todas essas fontes Shade home Eu gosto da 6 Ok? Shade name Você pode colocar Qualquer nome Tipo Perfect collab Perfect collab Enfim, rapaziada Vários nomes Vou deixar aqui Vazio, tá? Pra poder ver como fica Shade row Você pode deixar qualquer Rua que você quiser Mudar o fundo Mudar a cor dos balões Lixa de efeitos Abrir galeria Foto na bolha Change Carlos Change Profile Estilo de config Estilo de bolha Estilo de action bar Estilo de enter Vou deixar aqui até SB Beleza? Estilo de borda na enter Bloco de notas Calculadora Jogo da matemática Jogo do spinner Converter TXT em hoje Fanstage E criar link de contato Já já mostro pra vocês aí Os filmes e animes Beleza? Vou mostrar aqui agora Pra vocês A rajada Vou rajar aqui pra vocês 50 travas de contato Fechou, rapaziada? Travas oficiais E, mano Pega a visão Estatique, mano Mano, literalmente Estatique É óbvio que você tem Que ter uma net boa Eu tenho que ter uma net De 150 mega E tenho também Métodos privados No meu celular do 3G Tá ligado? Então, mano Se você tiver O seu celular full tank Ele vai rajar igual água Tá ligado? Enfim Aqui tá zero contato Mas não é zero contato, tá? É só a função Pra poder Deixar o WhatsApp Mais liso Que aquela função Que eu ativei lá Nas privacidades Ok, rapaziada? Vou vir aqui Que eu vou até Desativar essa função E vou mostrar aí Pra vocês O que vocês querem Obviamente Deixa eu só descer aqui Cadê? Aí já sei descer a tela E Múltiplos contatos Se não suportar Pronto É Configuração aqui também, rapaziada De navegador interno Que você pode Pesquisar aqui O que é que você quiser Se você clicar aqui Nesse maizinho Tá ligado? Personalizações extras Tudo isso aqui, mano É muito completo Tá ligado? Muito completo mesmo Separa grupo de chat Desativar tradutor na enter Mostrar o seu nome na home Mostrar o seu recado Na home Ativar switch Fit Account Ocutar barra de ferramenta Desativar Twitch na privacy Fake chat Em tempo real Mantenha seu hype Remover o segundo Remover símbolos do segundo Centralizar barra E adicionar chats Visualização fake Nos status Adicionar novo estilo de câmera Desativar novas reações Adicionar sensora no número Administração falsa Adicionar verificador no seu nome Beleza rapaziada Vamos ver aqui logo Rapaziada Sem relação Aqui temos o Animes online Você pode selecionar Qualquer um Nessas aqui Tem 12 opções Tá? Então você pode escolher Qualquer uma dessas 12 E você vai pra um site De animes Totalmente gratuito E aqui eu não posso clicar Porque senão Eu tô me vapo Mas mano Testa aí E me fala Beleza? Nos comentários Então é isso rapaziada Tamo junto Se inscrevam no canal Deixem o like E ativem o sininho Rumo a 20k Fui E ativem o sininho Tchau